Esse sonho é dedicado a toda mãe, toda família que já perdeu um ente querido Pra essa merda chamada homofobia, basta, eles precisam respeitar Eu sou um minu que nunca terminou o ensino médio Porque era chamada de bicho todos os dias, aqui era um tédio Eu sou a garota que foi expulsa da minha casa Porque contei pra minha mãe que ser gay era aí muito massa Eu sou a prostituta que trabalha na noite nessas ruas Porque a sociedade vê transexuais como se elas fossem sujas Eu sou a criança que acorda com o pesadelo de querer ser Melhor pros pais, pra minha opção, eles nunca perceber Sou a única família amorosa que eu na vida nem tive Gostaria que eles pudessem me adorar pra eu aqui ser livre Só pessoa que nunca sabe qual banheiro devo usar Pra evitar o constrangimento, tem que no dos homens entrar Sou o sobrevivente de toda violência doméstica Que nunca se acaba nenhum sistema, apoia aqui essa média Não tem mês de recorrer, essa minha vida pra ninguém Rezo pra fudir, pra minha segurança, glória, amém Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou, eu sei que eu sei Eu sei que eu sou, eu sei o tempo que eu dei Eu sei que o tempo passa e nada muda essa lei Violência é o caminho pra não ser morta e por ser gay Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou, eu sei que eu sei Eu sei que eu sei, eu sei o tempo que eu dei Eu sei que o tempo passa e nada muda essa lei Violência é o caminho pra não ser morta e por ser gay Eu sou o homem que parou de frequentar a igreja Fechar as portas pra minha opção, mas aceitar o pareja Eu sou a pessoa que tem que esconder o que este mundo aí precisa De mais amor e respeito pra quem igual a mim se arrisca Eu sou um menino preso no sótão, amarrado no sapão Deixado pra morrer porque dois homens queriam me ensinar uma lição Eu sou a menina que teve que romper com a sua namorada Porque meus pais descobriram que eu era por ela apaixonada Sou a pessoa culpada que poderia ser bem melhor Se eu não tivesse que lidar com a sociedade e me odiando sem dó Eu sou aquela pessoa que andava na rua e era xingada Só faltava em mim quererem atirar em rumo as pedrada Eu sou a pessoa que era ofendida todo dia na escola Bullying de ata e corrente chamado por todos de boiola Eu era a vítima voltando pra casa sozinha com medo suando Perseguida por Maurício Indica com minha cara zoando Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou, eu sei que eu sei Eu sei, eu sei, eu sei o tempo que eu dei Eu sei que o tempo passa e nada muda essa lei Violência é um caminho pra não ser morto aí por ser gay Eu sei que eu sou, eu sei que eu sou, eu sei que eu sei Eu sei que eu sei, eu sei o tempo que eu dei Eu sei que o tempo passa e nada muda essa lei Violência é o caminho pra não ser morta e por ser gay Sou homem, foi proibido aí de fazer parte Da sociedade e de lugares onde não aceitaram minha arte Agora sou aquela rapper que você achou que ia ser bem mais fácil De me engolir, mas se engasgou porque no rap sou ágil Desceu a sua garganta e ela agora aí deu um nó Não aceitarei mais de ninguém, de me listerem nem dó Pedi pra abrir sua mente, senão seria autodefesa Antes eu era caça, agora você aí que é minha presa Sem amor, sem respeito, sem igualdade, sem direito Já disse que se for preciso, vou dar uns tiros e muito feito Meu orgulho, minha opção, eu defendo e dou meu jeito Obrigo a ter respeito, senão mais um crime é feito Já foi o tempo que nós precisávamos ficar escondidas Gays, travestis, viados, lésbicas, as riscão as suas vidas Erga sua cabeça, se orgulhe, se precisa e seja assumida Se o mal chega com ódio, a bandeira é forte, é vida, vida Qualquer o que seja contra nossa forma de expressão O amor liberta, mas só o ódio vai ser a solução Quem diz que autodefesa é gratuita, violência Eu chamo esse ato certo de suprema, auto-inteligência Se existe qualquer tipo também de divergência Igrejas condenam como doença, mas já foi explicado pela ciência Acês a nossa máxima resigência Ter respeito, senão vai ser crime de mais tensa frequência Eu chamo esse ato certo de suprema, auto-inteligência Obrigado.